Boa tarde, eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 91. Esse Salmo é poderoso para quebrar todo o mal, para quebrar as amarras do inferno, para proteger você e a tua casa e abençoar você e a sua família. Eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 91. Esse Salmo vai abençoar a tua vida. É um Salmo muito poderoso. Ore comigo repetindo as palavras ou na sua mente, para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas no Salmo 91. Antes de orar, eu já quero te pedir, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração e principalmente o nome dos seus familiares, que eu quero orar por eles, para ligar aqui na terra e ligar no céu a bênção da sua família. Amém? Vamos agora orar junto o Salmo 91. Prepare o seu coração, repete comigo as palavras ou na sua mente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizesse a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, Também eu livrarei. Poluei em retiro alto, Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, Dela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias, E lhe mostrarei a minha salvação. Pai, Nos mantém debaixo das tuas asas, Permanentemente em tua presença. Nos livre, Senhor, de todo mal. Que nenhuma tentação chegue a nós. Que o Senhor nos livre do laço, do embaraço, Da morte, De toda obra do diabo. Nos cobre, Senhor, com as tuas penas. Não teremos medo em tua presença, Nem de dia e nem de noite. Que o Senhor nos livre da flecha do mal. Que o Senhor proteja a nós e a nossa casa. Nos esconde, Senhor, no teu esconderijo. A nossa casa também colocamos em oração. Dá ordem a anjo a respeito da nossa família, Da nossa casa. Senhor, a nossa força vem de ti. Nos dê força pra pisar no valente, Pra sair das ciladas do diabo. Ó Pai, nos guarde, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém? Se você gosta da oração do Salmo 91, Deixa aqui embaixo o seu gostei. É muito importante você avisar o YouTube Que essa oração é importante pra você. Dessa forma, o YouTube envia pra outras pessoas Que precisam também. Agora quero te convidar a orar comigo. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ore comigo, repetindo as palavras ou na sua mente. Essa oração vai abençoar o seu dia. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aos nossos. Aos que nos têm ofendido. E não nos conduza à tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Deus. Tu que está sentado no seu trono no céu. Que o Senhor nos dirige, Senhor, nessa terra para que seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor supra as nossas necessidades. Que o Senhor nos prospere nesse dia de hoje. E nos ajuda, Senhor, a perdoar assim como o Senhor nos perdoa. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, do laço, do passarinheiro. Livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Dependemos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, não recebe no seu celular, essas orações, eu quero pedir que você clique aqui na palavra embaixo em inscrever-se. Depois vai aparecer o símbolo de um sino. Clique nele na palavra todas. E aí você vai receber no seu celular as orações todos os dias. Agora eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Eu passo com poder agora do alto da cabeça. A planta dos pés. Eu repreendo agora todo o mal. Seja quebrado da vida, da mente, da família. Toda praga mandada. Seja destruída. Seja desfeita toda obra de feitiçaria. Em nome de Jesus. Desfeita eu quebro agora toda palavra de maldição. Toda praga. Seja queimado agora todo o mal. Em nome de Jesus. Seja desfeita a obra de feitiçaria feita no cemitério. Na porta da casa. Onde jogou esse pó. Seja agora destruído. Quebrado. Em nome de Jesus. Eu repreendo essa doença. Essa depressão. Essa dor de cabeça. Essa dor nas costas. No estômago. Eu repreendo. Eu quebro. Eu destruo. Em nome de Jesus. Todo o mal seja queimado. 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 E em nome de Jesus. Eu ordeno. Saia dessa vida. Saia dessa casa. Em nome de Jesus. Todo o resto do mal. Saia. Em nome de Jesus. Seja livre aí aonde você está. Respira fundo. Receba o alívio. Receba a bênção de Deus. Agora. Sobre a sua vida. Eu abençoo. Tenha saúde. Tenha vida em si mesmo. Todo o mal foi quebrado. Deus enviou um anjo. Para cuidar de você e dos teus. Receba o livramento de Deus. Em nome de Jesus. Toma posse. Dessa oração. Toma posse de todas as bênçãos. Do Salmo 91. Pois elas agora estão sobre você. Sua casa e sua família. Para ficar mais forte ainda. Nossa oração. Compartilhe. Pelo WhatsApp. Para sete pessoas. Dessa forma. Outras pessoas também serão abençoadas. E Deus. Vai estar olhando para você. Que está fazendo a obra dele. Levando essa oração. Então clique em compartilhar. O WhatsApp. Com sete pessoas. Sete pessoas. Que você. Sabe que precisa de uma vitória. De uma libertação. Envie. Assim que acabar essa oração. E Deus vai te abençoar. Amém? Deus abençoe. Guarde a sua vida. Livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Obrigada Jesus. Oh meu pai. Peraí daqui não. Eu vou levar essa oração. São noveento e um. Amém.